Agora Paula, ainda sobre essas relações diplomáticas internacionais, o ministro brasileiro se encontrou hoje com o secretário de Estado americano. Onde foi esse encontro e qual o assunto que uniu Mauro Vieira e Antony Blinken? Mauro Vieira e Antony Blinken estão na Índia. Os dois participam de uma reunião de chanceleres do G20. É o grupo das 20 maiores economias do mundo e eles estão lá conversando sobre essa pauta da guerra entre Rússia e Ucrânia. O representante dos Estados Unidos agradeceu Mauro Vieira com relação ao voto favorável do Brasil na Assembleia Geral da ONU no dia 23 de fevereiro pela retirada imediata das tropas russas de dentro do território ucraniano. O que eles também conversaram foi com relação à pauta climática, a agenda climática do Brasil, os Estados Unidos se comprometendo a ajudar o Brasil ao combate ao desmatamento. Também houve aí uma sinalização de que o compromisso de aumentar o comércio entre os dois países. E Lívia, eu lembro aqui que existe uma expectativa do Brasil ocupar a presidência do G20 em 2024. E o representante dos Estados Unidos sinalizou a possibilidade do país norte-americano apoiar o Brasil nessa corrida e por essa vaga. Eu volto com você ao estúdio. Informação interessante. A gente vai tratar sobre isso também com os nossos comentaristas. Obrigada pelas informações. Paula Lobão, bom trabalho pra você. Mas antes, eu quero começar pelo começo, pela primeira informação que a Paula Lobão trouxe pra gente com o Fernando Capês. Porque Capês, há pouco você trouxe informações e um comentário interessante pra gente a respeito daquele encontro relâmpago que aconteceu entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o chanceler russo Sergei Lavrov. Segundo você, foi um encontro pra inglês ver sem nenhum desdobramento ou nenhum resultado efetivo. E sobre essa ligação por vídeo entre Lula e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, quais serão os desdobramentos? Será que haverá algum fruto produtivo? Do ponto de vista diplomático, claro, o Brasil tem que se posicionar. E ele já se posicionou. Ele discorda, veta, vota contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas para por aí a sua manifestação. O presidente Lula e o chanceler também, administração exteriores, eles vetaram o envio de armas e não só eles. Argentina, Colômbia também vetaram qualquer tipo de participação mais efetiva na guerra. E já houve consequências com relação a isso. Em razão da recusa do Brasil em enviar armas para a Ucrânia, enfrentar a Rússia, o que eu acho uma decisão correta, nós devemos nos limitar às ações diplomáticas, a Alemanha vetou a exportação de 28 blindados do Brasil para as Filipinas. Porque toda vez que um determinado armamento, um blindado, um veículo, ele tem componentes de outros países, a exportação só pode ser feita se houver uma unanimidade. E a Alemanha vetou numa clara retaliação a decisão do governo brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, vai ser um diálogo amistoso, mas provavelmente o presidente Lula vai reiterar a posição do governo brasileiro de não envio de armas e não participação bélica nesse conflito. Até porque nós importamos muitos fertilizantes da Ucrânia e haveria um impacto significativo no agronegócio se nós passássemos a ter uma hostilidade flagrante. Uma coisa é dizer que não concorda com a invasão. Outra coisa é mandar armas quando a Rússia trava uma guerra existencial. A perda dessa guerra na Ucrânia significaria para a Rússia um comprometimento definitivo de toda a sua participação no mundo e na política internacional. A Rússia, perdendo essa guerra, seria chutada para fora do ranking das grandes potências. E ela não vai permitir isso e é possível até, em último grau, o recurso a armas nucleares estratégicas aplicadas em pontos específicos da Ucrânia. Então, o Brasil me tira dessa, me inclui fora dessa. Vai vetar diplomaticamente, mas não vai além disso. É nisso que consistirá, provavelmente, a conversa com Zelensky, presidente da Ucrânia. A CIDADE NO BRASILIU A CIDADE NO BRASILIU